Música Quando a gente viaja o ideal é conhecer os principais pontos da cidade que a gente está visitando E a gastronomia, claro, não pode passar em branco E lá na terra da rainha, os pubs ingleses servem o famoso fish and chips Que é um peixe empanado com batatas Mas a gente não precisa ir tão longe Aqui em Blumenau tem uma casa que serve esse prato delicioso E hoje a gente vai te ensinar a fazer Pra fazer essa delícia você vai precisar de 200 gramas de tilápia cortada em tiras Tempere com limão, sal e pimenta do reino a gosto E empane em farinha de trigo Reserve Para a massa 500 ml de chope pilsen ou cerveja 250 gramas de farinha de trigo 25 gramas, cerca de uma colher de sobremesa de fermento químico Sal a gosto Misture todos os ingredientes da massa e deixe bem homogênea Pegue o peixe já passado no trigo Mergulhe cada tira na massa E imediatamente coloque em uma frigideira com óleo quente Retire da panela quando estiver bem douradinho E deixe escorrer o óleo Agora sirva com batata frita Então se você aprendeu a fazer direitinho essa receita Agora é só chamar os amigos e se divertir E olha a dica, pra acompanhar esse prato O ideal é uma cerveja pilsen Então Deus salve a rainha Eu acho que é o mesmo Euo Eu acho que é o mesmo Eu sou bau Eu sou um Eu sou bau Obrigado.